Com as restrições impostas à circulação devido ao Covid-19, as empresas de transporte de passageiros foram das mais afetadas. Em Viana do Castelo, os táxis Filipe sofreram uma queda nos serviços de 85%. Bastante difícil. Houve uma quebra de cerca de 85% no serviço, ou seja, na procura do serviço. E estamos a atravessar uma fase extremamente difícil. Como o resto do país, não somos diferentes. A empresa vianense, que mudou recentemente de instalações, contratou pessoal e investiu em novas viaturas, foi apanhada pela pandemia que a obrigou a fazer reajustes. Nós tínhamos, inclusive, mudado de instalações. Estávamos ainda a ultimar a mudança. Tínhamos contratado mais gente. Já íamos, por exemplo, no call center, já íamos com três pessoas. Na estrada, tinha acabado de desadquirir mais viaturas e foi preciso trabalhar a fundo. E nas decisões que ainda foi possível reverter a situação e para ver o que é que isto vai dar, porque é só o começo. Com as poucas ajudas, a empresa aproveitou o lay-off. Na nossa área de negócio, nos táxis, os apoios não têm sido muitos, ou não têm sido nenhum. O facto do lay-off ser uma ferramenta que o governo e muito bem flexibilizou, quanto a outro tipo de medidas. Até agora não houve mais qualquer tipo de estímulo ou de ajuda, não há mais nada. Estamos, entretanto, desde o dia 15 de abril, estamos também em lay-off. Estamos só a fazer os serviços mínimos e, mesmo esses, estamos com gente a mais para isso. Temos três pessoas aqui em Viana e, normalmente, o que estava à procura tem sido... Chegavam duas pessoas para satisfazer a procura, ou seja, caiu 85%. Apesar das dificuldades, os táxis Filipe continuam a garantir os serviços mínimos. Tudo que tem a ver com pessoas idosas, os serviços mínimos, por exemplo, ligados à saúde, por exemplo, também a assistência em viagem, que ainda reduziu 90% também, mas, mesmo assim, de vez em quando há, e outro tipo de serviços que são repatriamentos, por exemplo, pessoas que isso tem acontecido, pessoas que não conseguem transportes para a vizinha Espanha, por exemplo, e nós isso temos feito alguma coisa, que ainda podemos cruzar as fronteiras, sempre com as medidas que as autoridades obrigam, mas temos feito. Filipe Fernandes está preocupado com o futuro, mas otimista e confiante. Estou muito preocupado com o futuro, claro que sim. O futuro, para já, para todos nós, é uma incógnita, e sendo que, por exemplo, Portugal, e os táxis em particular, dependem muito do turismo, nós sabemos o que é que vai acontecer ao turismo, e isso representa uma ameaça muito grande, porque o verão está a chegar, nós estávamos, as empresas de táxis estavam à espera do balão de oxigênio, que é o turismo, e esse balão de oxigênio não vai acontecer. Eu espero que a empresa, que vou fazer tudo para que a empresa não seja afetada a todos os níveis, mas tenho que contar com dificuldades, por isso reverti as decisões que pude, reverti-as.